E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre SEO on-page e off-page. Vou abordar a diferença entre os dois, os principais fatores de ranqueamento e como incluir tudo isso em seu site. Esse é um tema um pouquinho mais avançado para quem já está aprendendo e montando uma estratégia de otimização e ranqueamento de um site. Confira os links aqui na descrição para entender melhor o que é SEO, ok? Mas vamos lá. O que significa on-page e off-page? Respectivamente, um é o SEO feito nas páginas e com conteúdo visual e código fonte do site, enquanto o outro é focado em elementos fora do site, na interação com outros sites e plataformas. Em SEO on-page, os principais fatores de ranqueamento são as palavras-chave, o uso correto das tags, a usabilidade do site, utilização de imagens e vídeos e também links internos para outras páginas, além da implementação de protocolos que otimizem a velocidade de carregamento e navegação do site. Já no off-page, destacam-se os backlinks, que são links para o seu site presente em outros domínios. A autoridade do domínio que faz o apontamento e o contexto da palavra-chave utilizada no link de apontamento. Para implementar qualquer um destes fatores de otimização para buscas, é importante começar pelo planejamento e os objetivos do projeto. Neste momento, já é decisivo programar o site com atenção e seguindo as melhores práticas de estrutura de código e usabilidade, além de definir as palavras-chave e temas e públicos mais relevantes. Resumidamente, o seu on-page sempre será trabalhado com a criação de novas páginas e conteúdos e também com a otimização deles. O off-page contará com trabalhos pontuais, mas fiquem atentos, pois são elementos fortes para o ranqueamento nos buscadores. E aí, entendeu as diferenças entre seu on-page e off-page? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, tchau, tchau.